Oi, olá gente, pra quem já tá chegando, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho pra gente começar mais uma live daqui. É uma série especial de live sobre a nossa pós do Nepuga de harmonização orofacial e cirúrgica, tá? A gente tá na quarta live já, hoje nós vamos falar sobre lentes de contato dental com a doutora Samira Branco, que ela faz parte do corpo docente da pós de harmonização orofacial daqui do Nepuga. E antes de chamar a doutora Ana Carolina, pra ela já começar a dar abertura aqui, vou dar uns avisos só pra relembrar mesmo, quem já tá aqui todos os dias, já toda semana, já deve saber que todas as nossas lives, elas contam como horas complementares, tá? A gente solta o link aqui pra vocês nos stories, que é pra vocês se cadastrarem, e aí quando vocês se cadastram, a gente faz um certificado e envia pra vocês por e-mail, tá? Então é muito importante que vocês cadastrem no link que a gente solta nos stories, pra que vocês ganhem o certificado pra horas complementares, tá? Então o dessa live já foi, né? Quem não conseguiu se inscrever vai aproveitar a live normal, mas não vai conseguir o certificado. E pra você que quer o certificado, amanhã a gente já vai ter o link disponível nos stories pra vocês estarem se inscrevendo e conseguirem o certificado, tá? Que garante aí as horas complementares pra vocês, tá bom? A live de hoje, como eu falei, é de lentes de contato dental com a doutora Samira Branco, né? O doutor Diogo também vai estar aqui com a gente. Vocês vão poder tirar dúvidas sobre todo o procedimento, um dos procedimentos mais importantes da harmonização orofacial, né? E semana que vem, a próxima live, dia 29 de junho, já guarda aí na agenda, tá? Vai ser sobre peelings e protocolos para pele na ROF. E vai ser com a doutora Letícia Pires, tá? É importante lembrar que essa pós de harmonização orofacial, ela é voltada para os dentistas, mas o Nepuga tem pós para todos os profissionais da saúde, tá? Especialização em saúde estética. Então, espero que vocês aproveitem a live de hoje também. Eu sou a Josi, esqueci de falar, né? E vou estar aqui com vocês, tá? Vou chamar a doutora Ana Carolina aqui já para estar com a gente. Vamos ver. Ué. Tudo bom, como está? Tudo bem e você? Boa noite, tudo jóia. Uma correria, né? Nós estamos aqui. Mais uma semana. Mais uma semana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá. Alexandra. Divulga aí para os nossos grupos que estamos em live, Alexandra. Nossa secretária lá de Campinas. Boa noite. Herbert novamente aqui. Márcia. Nossa, muita gente. Muita gente. E o pessoal está entrando. Gente, eu não vou conseguir ler todo mundo porque eu estou sem óculos, tá? Não uso lente de contato nos olhos. Mas vamos falar de lente de contato dental, né, Josi, hoje? Isso, lente de contato dental. Muito bom. Vão divulgando, vão convidando, mandem coraçãozinho. Reinaldo, Márcia, Letícia, Thalita, Vanessa. Vão divulgando. Chame bastante gente para cá, para a nossa live, né, Josi? Que está ficando cada vez mais interessante. Seja você dentista ou não, venha participar. Porque às vezes você não é dentista. Ah, não vou participar. Mas você pode, como pessoa, conhecer um pouco dos procedimentos que a Hoff faz e usufruir disso também, né? Eu, por exemplo, coloquei lentes de contato. É, olha só. Bem discreta, mas sim. E a lente, ela é diferente da faceta. Eles vão explicar um pouquinho sobre isso hoje. E recomendo, acho que assim, é um fantástico. Independente do, né, da intenção do paciente, como a minha, por exemplo. Vejo muitas pessoas que usam, né, que colocam. Independente disso, é algo que eu realmente recomendo. Acho que tem uma... Eu falei hoje na sala para vocês, né, do comercial, do marketing. E vou falar aqui, uma coisa que eu sempre falo. Procedimentos estéticos têm preço, mas devolver autoestima não tem preço. Então, eu me senti muito melhor com as minhas lentes, né? Então, sou prova disso. Não que eu tivesse um sorriso feio, nada disso. Sempre tive um sorriso bonito. Modéstia à parte, eu acho. E mais, acho que assim, me deixou mais jovem, né? Me deixou mais confiante, me deixou melhor. Eu acho que é isso que vale, né? O paciente sentir assim, melhor com o procedimento que a gente faz nele. Então, seja estética dental, estética facial, estética corporal. O paciente tem que se sentir bem com o que você está realizando, oferecendo para ele. E eu sou uma cliente super satisfeita. Muito mesmo. Muito mais que saúde. Oi? É. Muito mais que saúde. É a autoestima da pessoa. Ficou muito lindo o seu, doutora. Ah, obrigada. Obrigada. Vocês gostaram? Tem gente que pergunta, nossa, o que você fez? A pessoa está diferente. A gente vai falar que isso é um clareamento modesto. Modesto. Bom, já vou chamar aqui. Vamos chamar o Diogo, a doutora Samira, para a gente poder... Oi, Tiago. Boa noite. Carol. Então, eu não consegui enxergar o nome de todo mundo, tá? Mas eu estou olhando aqui, qualquer comentário importante, eu te aviso. Fala e fala. Fala aqui para a gente, sim. Boa noite, Diogo. Doutor Diogo, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Boa noite, doutor Diogo. Deixa eu virar a câmera. Tudo jóia. Boa noite. Samira, não estamos vendo você. Só alguma coisa aí. E acho que ela... Ah, ela caiu. Bom, pessoal, hoje a nossa live vai ser sobre lentes de contato, como a doutora Ana Carugera falou. Ela tem lentes, eu também tenho lentes. Vamos aqui o lance das lentes, né? Sim. Eu já quis logo a cor, assim, a mais branca possível. Depois a gente vai entrar nesse mérito aqui com vocês. É. Mas é interessante que realmente muda a autoestima da pessoa. E a partir do momento que a pessoa fica mais feliz, fica mais confiante, ela fica mais jovem, mais jovial, com a energia lá em cima. E é isso que a gente busca para os nossos pacientes, né? Que eles se sentem, sintam motivados, confiantes. E isso também acaba refletindo na estética facial. Então a gente vai hoje falar bastante sobre isso, sobre as diferenças entre lente, faceta de resina. Eu, particularmente, já faz muito tempo que não trabalho com isso, com dentes, apesar de eu ser dentista. Faz tempo que eu troquei, eu digo assim, a cadeira odontológica pela maca de atendimento de harmonização. Mas vamos aproveitar a doutora Samira Branco, porque ela é mestre e doutora em reabilitação oral. Então é muito importante a gente aproveitar esse momento para que vocês tirem todas as dúvidas aqui com ela. Agora ela está aí. Boa noite, Samira Branco. Oi, boa noite. Tudo bem? Eu quero aproveitar e apresentá-los, né? Tanto o doutor Diogo quanto a doutora Samira. São, assim, grandes especialistas na área de HOF. O doutor Diogo hoje está muito mais voltado para a harmonização facial mesmo, cirurgias, inclusive. E a doutora Samira para o sorriso, para os dentes, para as facetas e tudo mais. Então, é uma dupla perfeita, né? Porque a gente cuida do rosto, mas tem que cuidar do sorriso também. Não é? Então... É, com certeza. E eu gosto de falar para os meus alunos biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, Diogo, que é sempre bom ter uma parceria com um dentista que faz a parte do sorriso. Porque o sorriso completa o nosso trabalho da harmonização facial, né? Então, você está com o rosto lindo, maravilhoso, aí resolve também deixar os dentes lindos, maravilhosos. O paciente se rejuvenesce muito e se sente muito melhor. A autoestima vai lá em cima. Então, é uma parceria, assim, necessária e importante. É, sobre... Só apresentando um pouco aqui a doutora Samira, antes dela começar a falar. Então, ela se formou na Unesp, na mesma faculdade que eu me formei. Ela estava há dois anos na minha frente. Então, ela foi minha veterana na faculdade. Eu fui bicha para a doutora Samira. Nós convivemos juntos lá na Unesp. Depois eu me formei e ela continuou. Ela fez o meu doutorado e o doutorado. Porque ela sempre gostou muito dessa área, né, Samira? Da docência, da ciência, dos estudos acadêmicos. Mas, hoje, ela atua com a clínica, com o consultório dela. Então, ela une o melhor dos dois mundos. Tanto da parte dos estudos, da ciência que ela trouxe lá, do mestrado e do doutorado. E da parte prática, né? Então, ela tem muita mão. Ela faz muito esse procedimento. Então, ela sabe bem como é lidar na prática, ali no dia a dia. Como que funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Em relação às lentes de contato. Ela fez o mestrado e o doutorado em reabilitação oral. Pode ser que algumas pessoas aqui dessa live não saibam o que é essa especialidade. Porque nem todos aqui são dentistas. Tem alguns pacientes meus aqui também que estão aqui na live. Então, eu queria primeiro, Samira, que você explicasse para as pessoas o que é essa especialidade da reabilitação oral e como que ela pode se unir e fazer esse elo com a harmonização facial. Boa noite. Isso aí. Oi. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema que eu sou suspeita também, porque eu adoro. E, bom, como o Diogo falou, né? Meu nome é Samira. Eu me formei em odontologia em 2011 e continuei, né, fazendo a pós-graduação, mestrado, doutorado nessa área de reabilitação oral, que é uma área que eu gosto muito, porque, como o próprio nome diz, a reabilitação oral, ela visa reabilitar o paciente, né, tanto na parte funcional quanto na parte estética e, principalmente, por meio de próteses. Então, nós temos as próteses fixas, que são as lentes de contato, faceta, coroa, que depois eu vou explicar um pouquinho a diferença entre elas. E também temos as próteses removíveis, que são aquelas que o paciente consegue tirar para higienizar, né, para tomar banho, para dormir, que são, às vezes, quando tem alguns espaços que faltam dentes, que são aquelas próteses que têm uns ganchinhos, né, tipo um prendedorzinho metálico, e também tem as próteses removíveis que são totais, que são as dentaduras. Então, assim, eu acho que é uma área que abrange muita coisa, que você consegue reabilitar um paciente, assim, de uma maneira geral, por isso que eu gosto muito dessa área. E eu acho que ela visa, ela casa muito com a harmonização orofacial, né, porque a harmonização, ela visa melhorar, né, a harmonia da face, né, e, através de várias análises faciais, entre elas, tem análises dos três terços, né, do terço superior, médio e inferior. E o terço inferior é a área que eu atuo mais, né, Então, por exemplo, assim, a gente sabe que com o passar do tempo, né, os dentes, eles vão se desgastando, às vezes pode ocorrer perdas dentárias, cáries, e isso tudo faz com que o dente, ele diminua de tamanho. Então, essa, quando a gente morde, a gente tem uma dimensão de oclusão, né, aqui, que dá essa proporção. E com o tempo, assim, o dente desgastado, para o bruxismo ou pelo envelhecimento mesmo, ou as perdas, né, dentárias, faz com que esse terço inferior, ele fique reduzido. Então, às vezes, você vai fazer análise facial e esse terço está muito reduzido. Às vezes, se o paciente, se é uma redução pequenininha, às vezes, o paciente, às vezes, faz um preenchimento de mento, né, ou da mandíbula, né, para dar uma alongada. Mas se for muito grande essa diminuição desse terço inferior, aí não tem jeito. Você tem que reabilitar com próteses, com coroas, para devolver essa altura, para que ele possa, né, sorrir e ter uma harmonia entre as fases, para depois fazer algum procedimento, daí estético, mas estético não tanto funcional. É, eu acho que nesses casos, né, Sá, de pacientes, por exemplo, desdentados, que perdem muito essa dimensão vertical, não há preenchimento que resolva. Não, quando é muito, não tem. Porque aí fica até desproporcional, né, ele fica com uma boca pequena, né, e aqui grande. Então, não fica até... Não fica com uma harmonia muito boa. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com a harmonização, 2011, 2012, eu, nossa, pacientes desdentados, ou que tinha já algum dente a menos, quando fazia a harmonização, eu já recomendava, olha, eu vou fazer tua boca, mas você tem que procurar um dentista para poder fazer toda a parte dental, porque, assim, vai dar um super diferencial. Então, eu sempre tinha que parceria com dentistas, era até lá em sertãozinho, para poder fazer toda essa parte de prótese, de reabilitação oral, para poder ficar bonito para o enchimento labial, porque senão não tinha volume, mas não tinha o efeito que o paciente queria, né? Então, é necessário. E, às vezes, acontece o inverso também. O paciente procura para colocar as lentes, né? Depois que coloca a lente, dá, igual você falou, né? Dá esse aspecto mais de jovialidade, o paciente se sente mais bonito, aí ele começa a reparar no que pode melhorar, né? Então, ele já começa a ver, ah, essa ruga aqui, então, uma coisa acho que vai puxando a outra. Com certeza. Acho que é isso. Chama atenção, né? Fica tão bonito, e que daí o paciente começa a olhar outras coisas que podem melhorar no rosto, né? É, é importante. Doutora Samira, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre as lentes de contato agora? Vamos entrar mais nesse mérito. Você conta para a gente um pouco do histórico, como que surgiu? Então, as lentes de contato, é muito curioso, assim, porque essa ideia de colocar, né, laminados, né, que a gente chama nos dentes para melhorar a estética, começou, assim, lógico que hoje em dia é muito diferente, mas começou na década de 30, que lá em Hollywood, os atores, eles colocavam como se fossem umas lâminas, só que não tinha sistema adesivo que tem hoje, os cimentos que tem hoje, os materiais, né? Então, era temporário, era coisa para fazer uma cena, um filme, e depois tiravam, mas eles já tinham essa ideia, né, de melhorar a estética dos dentes. Aí, lá para os anos 80, 90, assim, que começou a ter, mas aí, a gente não tinha o termo lentes de contato, a gente tinha facetas. No meu consultório, eu costumo chamar de laminados, porque, assim, a lente de contato, ela surgiu como um termo, um meio de marketing, assim, né, porque antes existiam as facetas. As facetas, ela é a mesma coisa da lente de contato, o que vai mudar é a espessura, porque antes, a gente não tinha cerâmicas resistentes, então, a gente só usava um tipo de cerâmica, que é a porcelana, que a porcelana é um tipo de cerâmica. Então, a gente só tinha a porcelana, ela não era resistente, ela só tinha a estética, tanto é que as pessoas mais antigas, nem tão antigas, assim, geralmente, quando tem coroa no dente do fundo, assim, que é aquela que pega o dente inteiro, normalmente, tinha o metal embaixo, e essa porcelana em cima, porque essa porcelana, ela não tinha nenhuma resistência, Então, os preparos, os desgastes dos dentes, para colocar essa faceta, tinham que ser maiores, para que ela conseguisse ficar uma espessura, que ela conseguisse proporcionar uma resistência, e não quebrasse. Então, a gente tinha as facetas, então, de 0,5, mais ou menos, até 1 milímetro, tanto que você tinha que desgastar o dente, para colocar a porcelana. Aí, de uns 10 anos para cá, começou a surgir outros tipos de cerâmica, cerâmicas que conseguiram conciliar a estética com a resistência. Então, hoje, tem diversos tipos no mercado, a mais utilizada é a de silicato de lídio, que o nome comercial é Imex. Então, com esse tipo de cerâmica, a gente conseguiu fazer preparos minimamente invasivos, então, de 0,3 milímetros. De 0,3 a 0,5, você considera lente, porque ela é muito fininha, e aí, ele se assemelha com uma lente de contato ocular mesmo, por isso que tem esse nome, porque é uma camadinha muito fina. E aí, de 0,5 até 1,5, já é o nome, já é a faceta. Então, tem essa diferenciação, somente pela espessura. Mas se você for ver o que é esse laminado, é o mesmo tipo de preparo que faz. Tudo igualzinho, só vai mudar a espessura, de um dente para o outro. Tem diversos materiais para fazer os laminados, é isso? Tem. Então, a gente normalmente faz de cerâmica, né? Então, assim, a cerâmica, ela é um termo que engloba vários materiais. Como eu disse, a porcelana, ela é um tipo de cerâmica. Mas a porcelana, ela não tem muita resistência. Então, assim, é mais para um paciente, por exemplo, que você vê que não tem muita força oclusal, não tem muita força de mordida, um paciente mais jovem. Normalmente, para a mulher, para a homem, eu já não recomendo tanto usar a porcelana. E aí tem essas outras cerâmicas que são mais resistentes, que é o Emex, que aí você já consegue ter uma resistência boa. Então, você consegue colocar para a homem forte, assim, você consegue pôr que ela vai ter uma durabilidade. Enfim, tem uma infinidade de cerâmicas e também tem de resina. Tem muita, assim, quando a gente fala o termo lente de contato mesmo, a gente já pensa em cerâmica, porque o termo, como eu te falei, é aquele, aquela espessura mínima, de 0,3, né? Então, é muito difícil fazer isso com resina. E a resina, ela, ela fica também muito, muito bonita, mas ela não tem a mesma durabilidade que a cerâmica. Ela é um material poroso. Então, com o tempo, se você toma muito café, se você fuma, né? Por causa da nicotina, se você toma muito vinho, a própria alimentação mesmo, ou alimentos muito pigmentados, a resina, ela vai pigmentar com o tempo, né? Não tem jeito. Então, a partir de uns 5, 6 anos, talvez você tenha que trocar. A cerâmica, não. Ela é um material inerte. Então, assim, ela não vai mudar de cor, ela não tem poros na sua estrutura, né? Então, você pode tomar café à vontade, tomar vinho, que ela vai permanecer da mesma cor. Então, assim, a durabilidade é muito maior. Tem uma dúvida. Estão perguntando, tá, gente? Também. A gente está perguntando aqui, né, Diogo? Mas vocês podem perguntar também. Tem uma dúvida, já que você falou essa questão da espessura, doutora Samira, e eu acredito até que, talvez tenham mandado até no NEPUG essa dúvida, porque é uma dúvida muito comum, em relação ao desgaste dos dentes. Eu acho que isso assusta muito os pacientes, porque a mídia divulgou de uma forma errada. Tem muitos vídeos no YouTube falando besteira, que eu já vi. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos desgastes dentários, para tranquilizar as pessoas que estão a fim de fazer as lentes. Eu vou tranquilizar, porém, nem tanto. É porque muitas pessoas chegam no consultório e falam, ah, eu quero fazer lente, porque eu vi que não desgasta os dentes. E também não é assim, sabe? A gente não dá para generalizar, que lente não desgasta o dente. Em alguns casos, sim, dá para fazer sem nenhum desgaste, mas é raro. Normalmente é para dente conóide, aqueles dentes triangulares, ou dentes que estão mais para trás, que você só vai acrescentar. Mas, assim, normalmente a gente faz um desgaste, ele é mínimo, mínimo mesmo, assim, ele é entre aqui, a gengiva e a estrutura dentária. A gente faz como se fosse um degrauzinho, para que a lente possa vir e encaixar nele. Porque se você não fizer nada, apenas colocar uma lâmina, né, de cerâmica na sua boca, o que vai acontecer? Aqui está o dente. Você vai colocar, vai ficar um degrau entre o dente e a lente. E esse degrauzinho vai juntar bactéria, vai juntar placa, né, pode dar uma doença periodontal. Então a gente precisa deixar bem encaixadinho. E isso só se faz através de um desgaste mínimo. Só que para fazer lente, igual eu falei, é de 0,3 a 0,5. Então é muito pouco, tanto é que às vezes o paciente nem precisa de provisório para sair do consultório, porque não dá nem para ver. Mas eu sempre aviso, eu falo, ó, tem um desgastezinho ali para encaixar a lente, vai ter. E também a gente precisa fazer uma avaliação, porque às vezes o paciente vem e quer pôr lente. Mas no caso dele, por exemplo, ele tem um dente muito escuro. E o outro é mais claro. Esse dente muito escuro, se a gente colocar uma lente de 0,3, ele não vai tampar. Então esse dente, ele precisa de um desgaste maior para ter uma espessura, né, da cerâmica maior para poder tampar esse escurecimento. Então, assim, a gente precisa já conversar. esse dente já não vai ser lente. Esse aqui a gente já vai fazer uma faceta. Às vezes tem casos que precisa fazer uma coroa, que é aquele que engloba o dente inteiro. Precisa de um desgaste maior. Mas aí tudo isso a gente conversa na primeira consulta de avaliação. É importante, né? Informar o paciente e ele saber o que ele quer e o que vai ser feito nele, né? É. Eu já vi, doutora, alguns casos no YouTube, isso que eu falei para você, de preparo de coroa. E as pessoas acham que é preparo excelente. É outra, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, porque a coroa, a coroa você tem que desgastar o dente inteiro. Porque como ela é, aqui está o dente, ela encaixa assim, você tem que desgastar aqui nas laterais também, né? Para ela encaixar. E, então, o desgaste para a coroa é maior. E às vezes, eu já vi também, às vezes famoso, que cai um dente e aquele dente está bem pequenininho. Falar, caiu minha lente. Eu falo, gente, isso não é lente. Isso daí já é a coroa, já é outro preparo. mas não é lente. O lente, a lente você, é um preparo assim, mínimo. Eu tenho a impressão assim, que a lente, ela fica na frente, na parte anterior do dente, né? Na frente, e a coroa, ela abraça o dente, não é? Tipo, ela fica toda a impressão que eu tenho, não sendo dentista. A lente, a lente vem assim, na parte da frente, né? E ela só faz uma curvinha assim, para, na incisal que a gente chama, né? Só uma curvinha assim, para não ficar aparecendo, o término dela mesmo. Mas é só isso. Doutora, você falou em casos onde a coroa cai, entrando nessa seara, em quais casos uma lente de contato pode soltar, ou isso é muito raro? E qual que é a durabilidade, depois que é instalada a lente de contato? Na literatura, a gente tem casos que relatam que a durabilidade de, eu estou falando de cerâmica, né? Até 20 anos, de 15 a 20 anos. Mas isso, você tem que adaptar da realidade do paciente. Então, por exemplo, ela, a gente cimenta, você nunca vai falar para o paciente que é para sempre, porque eu não sei como que ele vai cuidar delas na casa, né? A gente, tudo depende da minha parte, do material que eu uso. Tem que usar um material de qualidade, uma cerâmica que você vê que é indicada para o caso, a técnica, enfim, fazer o ajuste oclusal certinho. Mas na casa dele, ele também precisa higienizar. Tem gente, já teve paciente que me perguntou que achava que não precisava mais escovar o dente, depois que colocou porque o dente está tampado, né? Então, assim, você tem que escovar, você tem que passar o fio dental. Eu sempre oriento também a não morder maçã, não morder, por exemplo, uma espiga de milho, você nunca vai morder assim, sabe? Então, corta. Tem que ter esse cuidado, né? Porque até o nosso dente natural que Deus fez pode quebrar, né? Então, as lentes também podem, mas se você cuidar direitinho, tem uma longevidade, assim, muito, muito grande. Josi, tem alguma dúvida aí? Não, só para complementar o que eu estava falando, paciente também que tem bruxismo, tem gente que fala, ah, é uma contraindicação colocar? Não é, desde que seja diagnosticado e que você, né, coloca uma plaquinha para proteção, né, ou faça aplicação de botox, alguma coisa para amenizar essa força de mordida. Aí você pode colocar com segurança. Agora, se o paciente colocar lente e não colocar placa, não fizer nenhum tratamento para o bruxismo, daí, assim, pode ser muito, provavelmente, que elas venham a quebrar posteriormente. Essa, inclusive, era uma das perguntas aqui da... que a gente deixou na caixinha dos stories, que era quem tem bruxismo pode fazer as lentes? É, então, é o que eu falei. Poder pode, mas você tem que... Porque tem gente que já tem a plaquinha, né, já usa, só que depois que você faz a lente, como você vai modificar o formato dos seus dentes, aí tem que fazer uma outra plaquinha para encaixar certinho. Então, se você usar a plaquinha certinho e fizer tratamento correto, não tem problema, pode fazer. E tenha algumas contraindicações também, assim, todo mundo pode fazer lente? Pode, porém, a gente tem que fazer uma avaliação, por exemplo, quem tem uma doença periodontal, uma doença de gengiva, às vezes, que já chegou no osso e está muito ativa, às vezes, o dente está até meio amolecido, então a gente precisa tratar isso primeiro, porque se você colocar uma coisa em cima que pode juntar mais bactérias, vai piorar a condição dele. Então, tem que tratar essa doença antes para depois colocar essas lentes de contato, né? É, e saber também, assim, acho que é importantíssimo, como você já disse, né, mas só reforçando, usar a doença do paciente, né, o tipo de higiene que ele tem, se ele passa para o dental, se ele escova os dentes, ele tem cuidado, porque, se você é um paciente que não tem muito, né, muito cuidado com a saúde do cálculo, tipo, fica complicado, né, às vezes, acha que, por além de vai ser, ou a faceta vai resolver, tipo, a nossa, escova os dentes, aí fica sem escovar, acertar as cadastras, né? E tem paciente também, que tem, por exemplo, chega no consultório, quer melhorar, né, a parte anterior, mas, igual eu falei no começo, tem os dentes aqui atrás muito desgastados, ou até não tem oclusão, um dente com o outro, então, a mordida está muito pequenininha aqui na frente, o que acontece? Aí, sobrecarrega muito aqui a mordida na parte anterior, então, se você colocar uma lente, ele vai forçar muito, então, às vezes, a gente precisa reabilitar primeiro aqui, né, aumentar essa dimensão, para ele ter uma mordida certa, para aliviar a carga aqui nos anteriores, então, tudo isso tem que ser avaliado, antes de fazer o procedimento. Muito bom, olha, olha, tem mais uma pergunta aqui, que apareceu aqui na nossa caixinha, lentes puramente estéticas são recomendadas, ou deve ter alguma indicação mais funcional associada? Então, você pode fazer, por estética, desde que eu falei que a gente faça uma avaliação e veja que não tem essas contraindicações, mas pode fazer assim, às vezes o paciente tem diastema, que é espaço, né, entre os dentes, e ele, mas não tem nenhuma perda de função por conta disso, ele só tem espaço mesmo, espaçamento entre os dentes e quer fechar, quer deixar, ou às vezes o paciente não quer mexer na forma dos dentes, ele fala, olha, eu gosto do formato dos meus dentes, mas eu quero só clarear, por exemplo, porque às vezes o clareamento que a gente faz, tanto o caseiro, quanto no consultório, ele clareia até um grau ali, ele não vai clarear muito, então o paciente fala, não, mas eu quero uma cor muito mais clara do que o clareamento conseguiu, então, eu ganho desse. Aí eu falo, com clareamento, o clareamento, eu não posso te garantir que vai ficar dessa cor, e tem um limite que dali não vai passar, não adianta, você não vai ficar branco com clareamento, então, se o paciente quer um dente bem mais claro, e por mais que fique da mesma forma, igualzinho, mas aí tem que pôr a lente. Eu tenho algumas perguntas depois para fazer, tá? Mas pode fazer aí, Josi. Vamos fazer mais uma aqui do doutor Herbert. Uma dúvida. Antes da confecção das lentes, é indispensável solicitar a variação radiográfica periapical para visualização interna do complexo dentino pulpar? Nem sempre. Assim, se o dente está íntegro, eu não costumo pedir, assim, se eu vejo que clinicamente está tudo bem, às vezes o paciente só quer fechar um diastema mesmo por estética, agora, se o dente, se a pessoa vem já com uma doença periodontal, ou com cárie, ou tem um tratamento de canal, que às vezes pode escurecer o dente, se eu vejo que já tem alguma coisa, eu costumo pedir, não é nem a periapical, eu já peço uma panorâmica, aquela radiografia que é grandona, que aí já aparece todos os dentes, eu já consigo ter uma ideia se tem cárie ali, porque a gente precisa tratar tudo que está embaixo, antes, para depois colocar as lentes, então eu já vejo se tem cárie, como é que está o canal, se o canal está bem tratado, porque às vezes o canal, ele fala, eu tenho um canal, mas às vezes teve uma infiltração e tem uma lesão no osso, aí você coloca a lente, aí depois você vê que tem que retratar esse canal, então assim, se eu vejo que já tem alguma coisa, o paciente relata que já fez algum procedimento, eu já peço a panorâmica para ter uma ideia geral de como está. Tem minhas perguntas, hein? Pode fazer, doutora. Essa minha pergunta é para a Samira, doutora Samira, e também depois eu quero ouvir o doutor Diogo, tá? Bom, vocês são formados na odontologia já tem um bom tempo, não é? E vieram para a área da estética, da estética, primeiro dental e depois logo a harmonização facial. A doutora Samira já está um bom tempo na estética dental, fazendo as lentes, as facetas, as coroas e todo esse cuidado, né? Dental, que até onde eu sei, né? Também se me corrija, se eu estiver errada. Como foi, doutora Samira, você deixar o consultório de odontologia convencional e ficar somente com essa parte da estética dental, seja estética funcional, mas fazendo esse sorriso mais bonito. Como foi para você, profissional dentista? Então, eu, quando eu me formei, eu já gostava muito dessa área, né? de reabilitar o paciente, porque você vê, assim, você termina o tratamento e é nítida a transformação do paciente, né? O paciente melhora muito a autoestima, como você falou na live, não tem preço que pague e o paciente sair com uma autoestima elevada e tal. Então, eu sempre gostei, eu fiz meu mestrado e doutorado nessa área. quando eu saí, eu já sabia que eu queria permanecer nessa área. Eu ainda atendo alguns outros casos bem raros, assim, de clínica geral, de restauração mesmo, mas o meu foco é esse. E com o, né, desde que eu me formei para cá, eu comecei a, eu acho que teve uma demanda muito grande da estética, né? Então, assim, eu vi que os pacientes, às vezes, eles vêm para colocar lente, paceta e se falam, olha, você tem uma cara, você tem que tratar um canal, não. E, assim, você tem que provar para eles que aquilo lá tem que ser feito antes, porque eles acham que tem que colocar paceta e depois resolve o resto, né? Às vezes, nem quer resolver. Então, eu vejo que tem uma demanda muito grande dessa parte. E eu comecei, assim, desde que eu me formei para cá, eu percebi também esse avanço da harmonização, né? Porque antes, o que acontecia? Eu usava Botox para tratar, às vezes, para o X, para paciente especial, né? Ou paciente que não consegue usar a placa. E depois, eu fui vendo que tinha demandas, assim, para a estética mesmo. Então, para mim, foi, assim, foi até fácil ficar só com essa parte, porque eu vi que isso tinha muita demanda dos pacientes, tanto para a harmonização, quanto para a parte dentária mesmo. bom, então, assim, você ficou feliz, né? Já está deixando as pessoas mais bonitas. O Diogo, então, nem vou perguntar para vocês saberem, porque eu já sei, né? Que ele é apaixonado por essa área da harmonização, né, Diogo? como foi para você? Deixar o consultório e vir. Vamos contar aqui para o pessoal um pouquinho. Sim, quando eu me formei, diferente da Samira, eu não fiz logo de cara mestrado e doutorado, eu já fui logo para a clínica. Eu trabalhava como clínico geral, então, eu não tinha especialização. E eu, sim, é muito sofrido dentista clínico geral no Brasil, não é nada valorizado. Não é. A Samira até sabe disso também. Até hoje em dia, ainda continua sendo assim, infelizmente. Eu trabalhava em cinco consultórios diferentes em Ribeirão Preto. Cada dia, eu ia para um consultório diferente atender paciente, não via dinheiro entrar, atendia convênio. Era muito, muito, muito sofrido. Para juntar, assim, um pouquinho de dinheiro, eu tinha que me matar de trabalhar o dia inteiro. Eu atendia 30 pacientes por dia e era só bucha, porque o dentista clínico geral não é fácil. Aliás, qualquer especialidade, seja endo, seja cirurgia, não é nada fácil. É bucha atrás de bucha, é sofrido, você fazer um canal, você mexe com dor, você mexe com medo de paciente, paciente tem muito medo de dentista, enfim. Aí, quando eu comecei a trabalhar com Botox, que foi o primeiro curso que eu fiz, parece que saiu o peso das minhas costas, que eu falei, ah, isso é maravilhoso, porque você ganha dinheiro, é fácil de fazer, o paciente fica encantado, você mexe com a autoestima dele, ele vê resultado ali na hora, você como profissional se sente mais valorizado, é mais fácil de vender os procedimentos, eu até já falei isso em uma reunião com a doutora Ana, porque os meus amigos dentistas que fazem, por exemplo, canal e que fazem cirurgia, eles não conseguem vender muito bem esses procedimentos no Instagram, por exemplo, eles vão falar, ah, venham fazer canal, o canal é maravilhoso, venham você fazer um canal, ninguém quer fazer canal. Vou tratar do teu canal, vou te dar um anestesio, um bloqueio, vou fazer umas coisas gostosas. é diferente, agora você fala, ah, vem fazer um Botox, aí todo mundo quer, né? Ah, vai ter um Botox Day, promoção de Botox, chove de paciente, e é uma coisa muito rentável, agora não tem como fazer, assim, ah, vem fazer um canal Day, venham aqui fazer canal, não existe. canal Day, uma filha de canal. E até por dia... E depois, assim, eu fui fazendo esse curso, de primeiro eu fiz de Botox, depois eu fiz de preenchimentos, e fui fazendo, curso, trecho de curso. E cada curso que eu ia fazendo, vai atraindo mais pacientes, um vai falando pro outro, e hoje o fluxo que eu tenho de pacientes aqui no meu consultório é até o fluxo orgânico. Mesmo se eu não fizer propaganda nenhuma, eu tenho pacientes, eu tenho agenda cheia. Então, graças a Deus, assim, eu devo, posso dizer, tudo que eu tenho profissionalmente hoje, a harmonização facial. Então, eu sou apaixonado por essa área, e eu recomendo, assim, de olhos fechados, pros dentistas fazerem também. Mesmo dentista que hoje tem outra especialidade, por exemplo, um endo, ou algum cirurgião, eu falo, faz pelo menos um curso de Botox, de toxina, algum curso pra você poder ofertar pros seus pacientes, vocês vão ver como é gostoso. Tem duas coisas, né? Primeiro, muitas, o pessoal não precisa ter dor pra vir pra estética, ele simplesmente vem pra estética porque ele quer ficar mais bonito, quer melhorar a autoestima, sim, como eu disse anteriormente, procedimentos têm preço, mas devolver autoestima o paciente não tem preço e a gente sabe o que é isso e a odontologia não, o paciente tem que estar com uma dor, tem que estar com um problema. Então, a gente fica muito esperando surgir o problema no paciente pra poder, o dentista, no caso, pra poder ter aquele paciente no consultório. E fora que, como você disse, eu já escutei isso de muitos, mas muitos alunos nossos aqui, dentistas, que falavam a mesma coisa, olha, é difícil, o consultório odontológico não é fácil, né? Você tem super investimento na profissão, na compra de equipamentos, aquisição de equipamentos, na montagem do consultório e o retorno é demorado. Com a estética, isso já muda bastante pro dentista, né? A gente escuta muito isso. E, assim, perguntei porque é muito importante, né? Quando vocês começaram, assim, quando eu comecei lá atrás também, nós não tínhamos certas facilidades que nós temos agora. Por exemplo, cursos específicos, pós-graduações que nos preparam, que dizem o caminho, que falam, ó, vai por aqui, que você não ia arragar, que pega na mão do profissional e conduz. Foi tudo muito mais difícil, né? Imagino que, assim como pra mim, acho que pra vocês também na questão de se especializarem, de se formarem nessa área, de atuarem, estar hoje, né, com o reconhecimento que vocês têm. Como que foi, Samira, pra você principalmente nas lentes, no, né? Não foi nada fácil, imagino, né? É, porque, assim, a odontologia, ela é muito dinâmica. as coisas que eu aprendi na mesma faculdade que o Diogo fez, dois anos depois, já mudou, entendeu? Já eram outros materiais, eram outras técnicas. Na minha época de graduação, a gente fazia, a gente treinava muito amálgama no Manitim, que é aquela restauração prateada. Hoje em dia, nem se usa mais, ninguém mais faz amálgama, né? A Tumundo Diogo, eu acho que nem, não sei se vocês chegaram a fazer... Eu acho que foi a última turma que teve a prática, assim, mas bem pouco também. Daí já começou a entrar resina. É, daí é só resina. A gente teve também resina, mas, assim, hoje em dia, nem tem mais esse tipo de restauração. E na época que eu me formei, não tinha, ninguém falava de harmonização neurofacial pra dentista, né? A gente tinha, assim, toxina pra bruxismo, mas era uma coisa meio, nem todo mundo fazia, meio controversa, mas, assim, a harmonização com o tanto de procedimentos que tem hoje, de preenchimentos, não existia isso, né? E talvez a bichectomia, ali que começou também, mas nada igual hoje. Até lentes de contato eu não tive na minha graduação. Foi quando eu me formei que começou também essa técnica nova, então, que eu fui me especializar por fazer cursos e tal, porque é muito, muda muito, né, os materiais sempre são rápidos, né? Vão mudando, você tem que estar por dentro do que está acontecendo, então, tem que estar sempre se atualizando. Pessoal, faltam 15 minutos pras 10, eu tenho algumas perguntinhas aqui, eu posso fazer aqui, me mandaram? Pode, vamos fazer as perguntas aí. Doutora Samira, o Danilo França perguntou se precisa refazer as lentes depois de um tempo? Como que é isso? A princípio, não, né? Igual eu falei, depende muito da durabilidade que cada um vai ter. Às vezes, se você perceber, pode ter algumas intercorrências também, às vezes, aconteceu uma vez comigo, eu di uma lente, nessa parte que dá uma voltinha, assim, que eu falei, ficou um espacinho ali entre o dente e a lente, que aí entrou, eu não sei se foi comida, alguma coisa por ali, que pigmentou um pouco, dava pra ver um fombreamento, uma manchinha, ali, porque entrou alguma coisa ali naquele espacinho que eu não tinha visto. Então, aquela lente eu refiz, eu tirei e coloquei uma nova, mas, assim, é um caso esporádico, senão que não dá pra afirmar, assim, olha, daqui cinco anos você vai ter que refazer. As lentes, elas têm uma durabilidade muito boa, isso depende muito de cada paciente. O João Estevam perguntou sobre os desgastes, você já falou, né? Só repete pra gente qual que é a espessura da lente, zero? Da lente, é de 0,3 milímetros a 0,5. Aí, a partir de 0,5 já são consideradas facetas e acima de 0,5, de 0,5 a 1, a faceta e quando dá esse contorno no dente inteiro são as coroas, que aí já é uma espessura até de 1,5 milímetro, assim, já é mais espesso um pouquinho. E aí, é por isso que eu, no meu consultório, às vezes eu uso muito o termo laminado, porque, por exemplo, às vezes o paciente vai fazer oito dentes aqui na frente, aí um é um pouquinho mais escuro, então às vezes você desgasta 0,4, o outro não precisa desgastar nada, assim, só faz aquele desgaste aqui na cervical perto da gengiva. O outro depende muito do dente, às vezes um dente tem uma restauração de resina muito grande, você tem que tirar a resina, porque a adesão da cerâmica ela é melhor no dente, não é bom em resina, então você remove se tiver alguma resina, tal. Então, cada dente, às vezes, vai variar esse desgaste, então você vai mandar lá para o protético, ah, esse é lente, esse é faceta, esse é faceta, esse é lente, por causa de 0,1 milímetro, então eu uso bastante o termo laminados, aí a gente vai ver pela espessura o que é o que. Tem uma pergunta, é a última, do Bruno Biana, ele fugiu um pouquinho do tema, mas acho que dá para a gente comentar, ele falou, minhas resinas estão trincando em menos de um ano que fiz, é normal ou pode ser erro do profissional? Será que é lente ou faceta de resina? É, ele falou que pode ser restauração, mas é difícil a gente responder, né, sem avaliar. É, igual eu falei, depende muito de, eu não sei que material que foi usado, se foi uma resina boa, o sistema adesivo que foi usado, até a técnica de resina ela é muito mais sensível, né, e também não sei os hábitos dele, né, às vezes tem bruxismo, às vezes na higienização, ou higienização muito forte, ou falta higienização, então é difícil apontar por que que está acontecendo isso. Bom, pessoal, gente, antes da gente finalizar, deixa eu, vamos falar um pouquinho, por que que a gente está fazendo esses temas aqui, né, e por que que a gente está falando hoje de lentes de contato, né, aqui no Nepuga? Então é importante até a gente fazer essa contextualização, né, acho que a Josi já falou um pouquinho, mas a gente está trazendo a pós em harmoniação orifacial, a pós em ROF, onde o Diogo e a Samira estão participando, fazem parte da coordenação do curso, são coordenadores, estão trazendo, assim, todas, ajudando, né, me ajudando, ajudando nós, trazendo as novidades, trazendo principalmente os docentes, né, a gente está aí estudando, convidando, por isso que estamos fazendo essas lives com nossos futuros docentes aqui da pós, alguns já são, né, já confirmaram que estão aqui conosco, e nossa turma, a próxima turma que começa agora em agosto, ela está esta semana, até a ponto de jogo, vou falar na live para todos, né, para vocês que estão aqui participando, que são dentistas, quem se inscrever essa semana, de hoje, até a próxima live, que é até a próxima quarta-feira, acho que é na quarta próxima, né, Josi? Quarta ou quinta? Isso, quarta. De hoje, até na próxima quarta-feira, a gente, quem se inscrever, a gente, eu estou dando para esse inscrito, um curso de harmonização facial, que é o curso de toxina e preenchimento básico do Nepuga, o curso Puga Code, que é comigo, é totalmente online, 100% online, então, quem se inscrever na pós, nesse período de sete dias, até a próxima quarta-feira, já vai ter como um presente nosso, meu, principalmente, o curso online de toxina e preenchimento, tá? O curso básico de toxina e preenchimento, então, até tá aí o pessoal do Puga Code, linkado aí com o Instagram do Puga Code, então, vai ter esse curso online, tá? Nessa primeira semana. E a pós de Hoff, nossa pós de Hoff, é uma pós de, junto às 500 horas que o conselho exige, pede para habilitação em pós, em odontologia, em harmonização orofacial, com seis, com 300, 500 horas, desculpa, tô aqui com a naturopatia na cabeça, vamos voltar. A pós de Hoff, tô aqui com a naturopatia que eu falei agora com a Alexa na cabeça. A pós de Hoff, é uma pós de 12 meses, faz 500 horas que o conselho exige, tá? Seguindo toda a normatização do Conselho Federal de Odontologia, certo? É uma pós presencial, nós temos aulas, é aulas gravadas, videoaulas, e temos também aulas Zoom com os próprios professores e a vivência clínica com os professores em nossas clínicas formadas para odontologia, clínicas preparadas para o público dentista. Então, nós já estamos com a turma, a próxima turma já é São Paulo, logo, logo abriremos Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Salvador, Goiânia, então vão se preparando. E principalmente para essa turma de São Paulo que a gente já está com pouquíssimas vagas, quem tem interesse entre em contato, o pessoal aqui do Puga Code que está aqui online conosco, o pessoal do Nepuga vai deixar o link para vocês, tem o link também que eu uso o Nepuga, contacte o doutor Diogo, a doutora Samira, pode contactar o Nepuga através do inbox também, quem estiver interessado, que a gente vai dar total atenção e orientações para vocês, tá? Então, é uma pós que a gente fez bem de frente de todas as outras que tem, é uma pós que tem um enfoque na imunização orofacial com procedimentos cirúrgicos, então temos procedimentos cirúrgicos, né, doutor Diogo, que vai fazer a diferença para você, dentista, no seu consultório e o que eu acho, assim, importante também é que se você é graduando em odontologia e tá hoje assistindo essa live ou vai vir essa live possivelmente ao vivo, nós temos o programa de extensão universitária onde você graduando em odontologia pode entrar no programa de extensão universitária, você vai fazer todas as disciplinas no modo EAD virtual e depois quando você graduar, se formar, você pode fazer apenas a prática, você se inscreve na pós-graduação e faz apenas o conteúdo prático que você não tem na extensão e em menos de seis meses você já tem o seu título de especialista em harmonização orofacial e aí você pode apresentar para o seu conselho já rapidamente se habilitar para você trabalhar. Certo, doutor Diogo, doutora Samira? Esqueci de alguma coisa? Vamos lá. Não, eu acho que é isso, esse curso está excepcional, é um curso raro no sentido de diferente mesmo de tudo que tem no mercado. Nós fizemos um conteúdo programático incrível, essa parte cirúrgica, pessoal, se vocês forem fazer um curso a parte, são cursos caríssimos para vocês aprenderem e esse curso que nós estamos oferecendo tem, sim, um custo-benefício excelente e ainda temos algumas bolsas, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Que eu como coordenador eu posso dar alguns brindes aí para vocês, umas bolsas. E aproveitem, façam a inscrição ainda essa semana até quarta-feira da semana que vem, tá? Para vocês ganharem esse curso especial da doutora Ana Carolina Pulga com essa técnica que ela mesmo criou, a Pulga Code e vale muito a pena, tá? Vocês vão ganhar esse curso, é um curso que geralmente é vendido, que também tem um valor, mas a gente está dando de presente para vocês, então façam, aproveitem, façam a inscrição ainda essa semana, tá? Aproveitem. só essa semana, não vão perder, uma semaninha ainda, depois na outra semana não tem não, pode ser outra coisa, pode perder isso. E é importante... E o que eu acho legal também desse curso é que os alunos, eles conseguem já ir aprendendo e colocando em prática em seguida, né? Então, já vai aprendendo, já vai fazendo, vai tirando as dúvidas com a gente, então isso que eu acho a parte prática realmente está muito legal. É, uma coisa assim que eu até demorei um pouco para trazer o curso de Hoff para o Nipuga e todo mundo me perguntando porque eu tenho muitos, mas muitos dentistas que já fizeram o curso todo esse emprendimento comigo, Ana, não vai lançar, não vai lançar Hoff, Hoff, aí veio a pandemia, eu não lancei porque eu estava justamente querendo algo diferente para o mercado e eu queria algo que não fosse aqueles 18, 24 meses que demora para o dentista conseguir terminar em habilitação, nem algo que fosse, tivesse aula todo final de semana ou a cada 15 dias, sei lá, três dias no final de semana de um mês e todo mês aula, todo mês aula, todo mês aula, então tipo assim, eu queria algo realmente que fosse diferente e o nosso curso, posso falar, isso é diferente por quê? Além de esse conteúdo programático maravilhoso que vocês tiveram assim, né, capricho de preparar para todos os colegas dentistas, a gente tem também um modo do dentista utilizar a hora dele mais fácil, ele tem que ficar deixando o consultório, fechando o consultório todo mês, dois, três, quatro dias para poder se dedicar em uma pós e vocês sabem, melhor do que eu, quanto custa fechar um consultório para quem é dentista e ainda não está na Hoff, imagina, não é? É caro deixar o consultório a hora do dentista, é uma hora caro, então a gente fez de uma forma que o dentista ele pode fazer este curso online, né, na casa dele, a parte teórica e a D, e tem as aulas Zoom também que são marcadas, né, a cada 15, 20 dias, 30 dias tem uma aula Zoom que ele vai assistir também da casa dele e ele vai, a cada dois meses, ele vai fazer um intensivo de três a quatro dias na clínica, fazendo essa vivência e somente prática, então aproveitando muito mais a hora e o tempo dele, então, de verdade, depois que a gente, né, conseguiu fechar esse modelo, olha, como o doutor Diogo disse, custo-benefício está maravilhoso, porque você dentista não vai ficar, né, perdendo o seu, sua hora cadeira, né, deixando de faturar ali no seu consultório por conta da pós-graduação, pelo contrário, a gente quer que você ganhe mais com a nossa pós e não que você perca dinheiro deixando o seu consultório para ir para a pós e ficar lá quatro, seis, oito, dez horas sentado assistindo a primeira, a explicação do professor para depois, no dia seguinte, ir para a prática. Para mim, isso, depois da pandemia, acabou, acabou mesmo, isso é, antes pandemia, pós pandemia, a gente tem que ter uma vida muito mais ágil e saber aproveitar muito mais o nosso tempo com aquilo que realmente a gente precisa, né, ficar perto da família, assistir aula perto dos filhos, sabendo o que os filhos estão fazendo, tendo que deixar os filhos com a avó, com a sogra, na mão de outras pessoas para poder ficar doze, vinte e quatro, quarenta e oito horas fora de casa, né, por conta disso. Vai para fazer a prática, atender os pacientes, que a gente está aí já com um plano de termos muitos pacientes para vocês atenderem na prática e vai para praticar mesmo, põe a mão na massa, né, como dizemos aqui, nossa, nossa intimidade, vamos pôr a mão na massa, gente, vamos trabalhar, vamos fazer a prática, é isso, então, realmente, você que está pensando e quer muito ir para a ROF, precisa da habilitação para poder trabalhar, porque o Conselho Federal de Odontologia está cada vez mais em cima dos dentistas que não estão habilitados, e estão atuando, né, então, corre risco até de exercício ilegal da profissão, não corra esse risco, trabalhe de forma legal e, né, comece a praticar o quanto antes, né, fazer o, esperar, né, a habilitação, mas, tipo, faz uma pós que te dê toda essa condição de aproveitar o seu tempo da melhor forma, né, e como a doutora Samira disse, o interessante é que a gente já faz vocês aprender e já sair dali podendo e sabendo, né, fazer o que tem que ser feito dentro da prática de ROF. Querem acrescentar alguma coisa, podem acrescentar, tá, gente? Senão, eu vou ficar aqui falando. Ah, e vamos pedir um print nosso, tá, doutor Diogo? Por que não façam print, marque a gente, ó, façam print nosso aí, né, pra gente poder... Só queria lembrar as pessoas que as lives estão acontecendo toda semana, eu acho que até o final de julho nós temos lives programadas, aproveitem para conseguirem os certificados, tá, todas as lives têm certificados, então isso é importante para o currículo de vocês e até para os alunos que forem, que vão fazer a pós com a gente, para vocês irem fazendo uma imersão progressiva dos conteúdos que depois vocês vão aprender na pós e também para vocês conhecerem os professores, aproveitem para adicionar os professores no Instagram, tirem as suas dúvidas, enfim, aproveitem esse momento e toda, toda live para vocês conseguirem o certificado, vocês têm que fazer um cadastro e aqui no Instagram do Nepuca pós-graduação, vocês conseguem, eles sempre divulgam aí com uma semana de antecedência, né, Josi, o cadastro para vocês fazerem. É isso mesmo, o doutor Diogo já adiantou vários recadinhos, já que eu ia dar de novo, falando, eu estou lendo, estou lendo o pensamento. com você. E o importante aqui, as lives vão até dia 28 de julho, então a gente está trabalhando bastante conteúdo aí, trazendo bastante conteúdo para vocês já fazer essa imersão dentro do universo de Hoff. E uma coisa que o doutor Diogo disse que eu acho super importante, sigam os professores, sigam, vejam o dia a dia deles, tem muita pós por aí, tá, que só tem gente teórica, que não é a gente que trabalha com isso de verdade, então aqui vocês vão aprender com pessoas, com profissionais, com professores, com dentistas, especialistas, que sabem o que estão falando, que fazem isso todo dia, estão ali, são especialistas mesmo, práticos, não são só teóricos, só, né, cheio de títulos de doutores, isso daqui, é PHD em tudo, mas nunca vi um paciente, sabe na teoria, no livro, aqui não, aqui não é no livro, aqui a gente vai, é, trazer, a gente sempre vai trazer, né, isso desde o, que o Nepuga é Nepuga, sempre trouxe o que? Professores que fazem, sabem, sabem o que estão ensinando, porque fazem, tá, então sigam, sigam a doutora Samira, sigam o doutor Diogo, pra vocês verem eles no dia a dia deles, aí, trabalhando com o que eles mais gostam. Oi? Professores que já conhecem o mercado, né, que conseguem passar da realidade. Minha mãe tá aqui, ó, na live, gente, olha, tá vendo? Oi, mãe. Olha, a minha mãe, a minha mãe falou que não ia entrar, porque ela ia assistir a novela Pantanal, eu fiquei muito chateada. Meu Deus, ela acabou assistindo depois, pra assistir online, deixa. É, então. Online, não tem problema, não. Gente, mas por mim é isso, tá, foi um prazer. Prazer ter você aqui. Doutora Cidaneira, muito obrigado. Muito obrigada a vocês pelo convite, é sempre um prazer. Muito obrigada, eu também quero agradecer aqui em nome do Nepuga, sei que a José fez isso também, mas muito obrigada, e que vamos fazer outras, trazer outros assuntos, por isso que a gente conta muito com você, que tá aí do outro lado da telinha, pra colocar pra gente qual assuntos que vocês querem ouvir da Rope, não só da Rope, quem não é queima dentista, que é a minha amacete primeira, coloque aí os outros assuntos que vocês querem, que a gente vai, né, Josi, trazendo os assuntos pra cá, pra vocês, então, compartilhe conosco, e não esqueçam, faça o print, marca o Nepuga, marca eu, marca o doutor Diogo, a doutora Samira, pra gente saber que você esteve aqui na nossa live, né, e pra gente poder compartilhar você também, tipo, repostar, não é? Isso mesmo, e durante a semana, tanto o instaleia do Nepuga, quanto o instaleia da doutora Ana Carolina Puga, e do doutor Diogo também, que eu vejo, a gente abre caixinhas de perguntas, pra vocês deixarem as dúvidas de vocês sobre os temas que a gente vai falar na semana da live, né, então aqui, vocês podem deixar tanto na live, né, aqui ao vivo, às vezes surge uma pergunta, mas já podem ir pensando, aí, deixando uma caixinha de perguntas nos stories. Isso aí. Muito obrigada, gente, ó, um beijão pra vocês, muito obrigada mesmo, até a próxima semana. Tchau, gente, obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente, obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.